O Capixabão está de volta! E neste sábado, a bola vai rolar para um grande clássico do nosso futebol. De um lado, o Rio Branco, que busca ser campeão após bater na trave em 2020. Do outro, está o São Mateus. O Pitbull do Norte vem até a grande vitória querendo começar bem o Capixabão. Neste sábado, às três da tarde, direto do estádio Kleber Andrade. TVE, aqui o seu time joga em casa. Tchau, tchau.